Que tardezinha É uma estrela vem brilhar na saudação Essa estrela representa a Santa Rita Nome escolhido da beleza do lugar Onde a paz é mais tranquila e infinita Que a natureza escolheu para morar Santa Rita, Santa Rita Lugar de rara beleza Santa Rita, Santa Rita Onde mora a natureza Cheiro de terra quando a chuva molha o campo E os bois mugindo lá no fundo do curral E a plantação crescendo livre sem barrancos Forma um tapete que jamais se viu igual A lua chega pra deixar o mar no verde Iluminando a noite alta de verão Parece um manto quando cobre a natureza Lá do infinito esparramando sua atenção Santa Rita, Santa Rita Lugar de rara beleza Santa Rita, Santa Rita Santa Rita, Santa Rita Santa Rita, Santa Rita Lugar de rara beleza Santa Rita, Santa Rita Santa Rita, Santa Rita Onde mora a natureza Santa Rita Santa Rita Santa Rita, Santa Rita